A CIDADE NO BRASIL Mas não murmures breve vinda, teu jornadear Vira a pátria santa e linda, teu doce lar Se a angústia te oprime, não penses mais Pensa em coisas mais sublimes, mais divinas E não murmures breve vinda, teu jornadear Vira a pátria santa e linda, teu doce lar Pensa em Cristo, pois é bom, afasta a tua dor Deixa a vida triste e cega, teu Deus de amor E não murmures breve vinda, teu jornadear Vira a pátria santa e linda, teu doce lar Não penses mais no triste mundo, pensa no teu lar Que na pátria santa e linda existe, é o teu doce lar Lar eterno de amor que Cristo preparou Teu doce lar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.